Chegou a hora do Caixa Iluminado, eu sei que você gosta dessa hora e eu também. Na nossa última gravação, eu estive na loja Rede Economia de Nova Iguaçu. Dá só uma olhada, olha como é que foi. Pode bater o martelo de destruir pra solto, vem, vem, vem que hoje é dia do Caixa Iluminado na Rede Economia. E eu te explico como é que funciona. Você vem pra Rede Economia, enche assim o seu carrinho e na hora de ir pro Caixa pagar a conta. Se aquela luz que tem assim, ó, em cima do Caixa acender, é bingo, você não paga nada. E é por isso que hoje, eu e o Centavinho, estamos no bairro da Cerâmica em Nova Iguaçu, pra saber quem vai ganhar. Olha a loja lotada em Nova Iguaçu, o cliente tá passando carne moída, daqui a pouco a luz vai acender. Tá passando a banana também, é só esperar que vai acender. Olha lá, já acendeu. Aqui, olha a alegria de quem ganhou. É tudo de graça. Qual é teu nome? Luciano. Luciano, vamos passar pra ver o quanto que deu? Vamos. 824,18. Tudo por conta da Rede Economia, Luciano. Muito obrigado. Tem produto da Sadia? Tem produto da Sadia. Então, peraí que eu vou ver agora. Vem pra cá. Cadê o produto da Sadia? Tá aqui o produto da Sadia? Tem mesmo. Segunda fase agora. Vamos lá, vamos pra lá. Tá aqui o carrinho do Luciano cheinho. Tá aqui o carrinho da Sadia. Pra ganhar, tem que saber o slogan da Rede Economia. Posso perguntar pra vocês? Pode. Posso mesmo? Pode. Então, vamos lá. Valendo o carrinho da Sadia. Rede Economia. Tudo pra você economizar mais. Ganhou! Saiu o carrinho da Sadia. E aqui é assim. É Rede Economia. Vem pro caixa iluminado. É tudo pra você economizar mais. Tchau. Viu só? Você também pode sair assim, ó. Com o carrinho cheinho, abarrotado, sem pagar nada. Olha o endereço da gravação de amanhã. É. Amanhã eu estarei gravando na loja Rede Economia de Lins de Vasconcelos. Alô, Lins de Vasconcelos. Rua Cabo Sul, número 118. Eu vou estar lá de manhã esperando por você. Você já sabe. Se a luz em cima do caixa acender, é bingo. Você não paga nada do que estiver levando no seu carrinho. É o caixa iluminado da Rede Economia em Lins de Vasconcelos. Tchau, Lins de Vasconcelos.